E olha que história bonita hoje, nós termos a oportunidade de meditarmos a vida desta mulher que soube compreender e se sacrificar, mesmo diante da situação de realidade em ser escrava, em ser escravizada, hoje a igreja reza a vida desta mulher, a primeira santa africana, Santa Josefina Baquita, nascida em 1869 na região do Sudão, na África, seu nome foi dado não por seus pais, mas sim pelos seus escravizadores quando a raptaram de sua família, quando ela era apenas uma criança. Baquita foi vendida e comprada inúmeras vezes, certa vez foi comprada por um cônsul italiano que a levou consigo para a Itália. Durante a viagem, ele a entregou para um amigo cuja sua esposa tinha se apegado muito a ela. Assim que a filha desse casal nasceu, eles colocaram Baquita para ser sua babá. E com o passar dos anos, ela se tornou muito amiga daquela mulher. Um dia, os negócios da família precisaram que eles retornassem à África. Então, o casal decidiu confiar Baquita e sua filha às irmãs da congregação de Santa Madalena de Canossa, em Veneza. Lá, Baquita passou a conhecer o Evangelho e foi batizada com o nome de Josefina. Quando o casal retornou da África, eles foram imediatamente buscá-las. Baquita não queria ir embora, ela queria se tornar uma irmã canociana. Seus patrões, então, a deixaram ficar. No tempo que Josefina ficou na congregação, ela se dedicou a várias ocupações e todos a admiravam por sua bondade e humildade. Josefina, na velhice, adoeceu, mas mesmo assim ela não deixava de pregar o Evangelho. Ela sempre dizia que, quando fosse embora, levaria duas grandes malas consigo, uma com seus pecados e a outra com os seus méritos infinitos de Jesus. Ela faleceu, então, no dia 8 de fevereiro de 1947, na mesma congregação onde morava. Rezemos pedindo a intercessão de Santa Josefina Baquita. Ó Santa Josefina Baquita, que desde menina fostes enriquecida pelo Pai Eterno com tantos dons, e a Ele correspondeste com todo o amor, olhai por nós. Intercede junto ao Senhor, para que cresçamos no Seu amor e no amor a todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de raça, de cor ou de situação social. Que pratiquemos sempre como Tuas virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da obediência. Amém. Santa Josefina Baquita, rogai por nós.